Oi galera, boa tarde! Aqui é Dani Bônus, né? E conforme prometido, vou fazer uma massa de pandeló aqui pra vocês, tá certo? Então vamos lá! Aqui já está minha batedeira, aí eu vou acrescentar a clara de ovo, que eu já separei, tá? Você vai usar quatro claras em neve, claras e gemas separadas, tá vendo? Aqui é a clara, aqui é a gema. Então eu vou bater a clara primeiro. Ó, aqui eu já bati. Ela está em ponto de neve, tá vendo? Olha só, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Em ponto de neve. Eu deixei reservado, tá? Vou colocar aqui do lateral, do lado. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou jogar as gemas, que já foram separadas, as gemas, e os 200 ml de água, pode ser um copo americano que é da mesma medida, tá? Na minha batedeira. E eu vou bater até dobrar de volume, tá certo? Aí, algo muito importante pra fazer um bolo, pra não ficar com cheiro de ovo, você coloca um pouquinho de essência de baunilha. Coloquei um pouquinho de essência. A essência de baunilha é sempre bom, porque ela neutraliza o cheiro de ovo e o seu bolo não vai ficar com cheiro de ovo, tá? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou bater a gema e a água até dobrar de volume. Na velocidade alta, tá? Não tem problema nenhum. Ó, a minha clara, ó, a minha gema com o açúcar, a minha gema com a água, desculpa, já está, já dobrou o volume, certo? Aí agora eu vou colocar o açúcar, vou diminuir a velocidade na minha batedeira, e vou agregar o açúcar. O açúcar tá aqui, são três xícaras de açúcar, já tá peneirado, certo? A farinha e o açúcar eu sempre peneiro antes. Aí eu vou colocar o açúcar... Aos poucos, pra misturar bem a gema que estava batendo com a água, certo? Aumentado a pouquinho... E vou colocando as três xícaras de açúcar, devidamente peneirada, tá, gente? Aí eu vou deixar bater bem, até o açúcar juntar bem a gema que foi batida com a água, beleza? E quando juntar bem, eu vou colocar aos poucos a farinha e o fermento, certo? E dar uma olhadinha, ó... Aí eu vou diminuir... Vou deixar crescer mais um pouquinho, beleza? E vamos lá! Bateu bem... Aí eu vou diminuir a velocidade da minha batedeira, e vou colocar três xícaras de farinha. Tudo peneirado, tá, gente? Ó... Vou colocar na farinha, aos poucos. Vou diminuir um pouco a velocidade, né? E aí... 3 xícara de farinha, certo? E o fermento, uma colher de sopa de fermento. Faço aqui, né, pra poder preparar, né, o que ficou parado na lateral da batedeira. Ó. Misturou. Aí eu vou desligar minha batedeira, certo? Vou tirar. O batedor. Olha, aqui já aparece a massa. Olha só, que bonito. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar... A clara que nós tínhamos batido primeiro, nós já vimos batido primeiro. A clara em neve, beleza? Vou pegar a clara em neve, agregar a essa massa. E delicadamente, eu vou mexer com o fuê. Olha só. Com carinho pra entrar o ar na massa, né, e ela crescer, ficar bem macia, bem fofinha. Olha só. Delicadamente, tá? Não vai bater com força, rapidez. Não, senhor. Tem que ser devagar. Põe a clara em neve, tá? A clara em neve, ela deixa a massa bem mais aerada e bem mais fofinha. Olha só. O fermento já foi, né, que eu joguei logo após a farinha de trigo. E... Olha só. Com carinho e amor. Agora eu vou pegar essa... Olha como ficou bonita. Pondelo, ó, certo? E o que que eu vou fazer? Eu vou jogar numa assadeira, que eu já passei unta a forma, que é o desmoldante. Algumas pessoas conhecem como desmoldante. Eu vou colocar essa massa aqui, ó. E vou colocar pra assar em forno médio, 180 graus, por 35 minutos. Claro que isso vai variar na potência do seu forno, certo? Olha só. Olha só. Massa de pandela fofinha. Olha aqui. Essa é a massa, gente. Essa é a massa de pandela que eu fiz pra vocês. Espero que vocês gostem, tá? E eu vou colocar a receita na descrição do vídeo. E logo após eu venho mostrar pra vocês como é que ficou essa linda massa, tá bom? E aí E aí E aí